E no vegetariano que eu quero apresentar pra vocês, até porque essa causa merece, se você ainda não é vegano ou vegetariano, vai se tornar. Porque é um chamado coletivo e todos têm de atender, até porque somos seres humanos. Temos capacidade de pensar, de agir, de escolher nossas ações. E escolher não matar é o melhor que a gente pode fazer pela vida. Deixa eu viver. Não existe razão pra matar ou roubar. É melhor nem viver, se assim for estar. Alimento é sagrado e o corpo agradece. Se a vida escolhe, assim reconhece. Aposte em viver, aposte em ser. Aposte sem mesmo não se reconhecer. Mas viva sem morte, dor ou aflição. Escolha a paz no seu coração. Comer sem matar é quem sabe viver. Não me venha falar de vício e prazer. A vida é bonita, se vivida pra valer. Então deixe viver. Deixe viver. Deixe viver. Deixe o sol entrar de vez no porão. Abra a janela do seu coração. Não esqueça que a mente mente até pra você. E o olhar se fecha, mesmo sem seu querer. Não mate a carne que só quer viver. O ser indefeso que não sabe dizer. Que a morte é o que é. E matar por prazer. Não melhora ninguém. Muito menos você. Comer sem matar é quem sabe viver. Não me venha falar de vício e prazer. A vida é bonita, se vivida pra valer. Então deixe viver. Deixe viver. Deixe viver. Deixe viver. A vida é bonita, se vivida pra valer.